Você acha que fazer gestão de chão de fábrica é moleza? Você acha que fazer gestão de fábrica é só tocar equipamento? Talvez não seja. Talvez a gente precise expandir um pouco mais a consciência para que a gente possa entender outros aspectos inerentes a essa gestão do dia a dia. Eu sou o Ricardo Copos, tenho 20 anos de RH com fábrica, adoro isso e quero dividir essa experiência com vocês. Nessa formação, você vai ter a oportunidade de discutir comigo sobre vários aspectos inerentes à liderança. Você vai sair capaz de fazer análises que, com certeza, você não fazia antes no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas. Nós vamos analisar muito mais os perfis de liderança que a gente tem, nós vamos analisar muito quais são as competências que um bom líder pode ter e precisa desenvolver, nós vamos conhecer ferramentas que vão apoiar a gente no nosso processo de autoconhecimento porque, para você se relacionar com o outro, é importantíssimo que você entenda um pouco de você. Nós vamos discutir aqui o contexto das organizações, nós vamos falar muito da importância do papel do líder, quais são os principais estilos, as adaptações que precisam ser feitas. O processo produtivo vem mudando muito, o perfil das pessoas que têm trabalhado com você vem mudando muito nos últimos tempos. O tipo de relacionamento que você tinha com as pessoas ali atrás, hoje já pode não estar funcionando mais. Então, para isso, é importante a gente parar em alguns momentos, respirar e escutar algumas coisas, por mais óbvias que elas possam parecer. O objetivo aqui com vocês vai ser sempre de discutir de maneira crítica, fazendo vocês refletirem sobre o que acontece no dia a dia. Porque, de novo, gente, liderança de chão de fábrica, as pessoas lá fora, os diretores, etc., podem achar que é coisa simples, mas eu e você, nós sabemos o que não é. São múltiplas demandas, são pessoas diferentes, normalmente um volume de pessoas muito diferentes, e a gente está sempre ali no meio com o desafio de traduzir essas demandas de parte a parte. Você, como líder, comunica olho no olho todo dia, não é? Mas como é que você faz isso? Será que você consegue mentalizar um roteirinho, com algumas dicas particulares, específicas, para você se preparar melhor? Talvez não, e aí a gente pode ajudar muito você nesse sentido. Então vamos discutir técnicas de feedback, como fazer isso, como conversar com as pessoas, e vamos colocar a mão na massa em alguns momentos. A ideia aqui, de novo, é a gente discutir um pouco o conceito, mas a gente refletir a todo momento como a gente pode usar isso na nossa prática, no dia a dia. Porque o objetivo aqui é sempre melhorar a sua performance. E nessa discussão com a gente, você também vai ter a oportunidade de enxergar um pouco melhor como dinamizar o potencial da equipe que você trabalha, descobrindo alguns elementos importantes para alavancar a motivação que existe dentro de cada pessoa que trabalha com você. E num ambiente de fábrica, onde muitas vezes o trabalho é monótono, é repetitivo, é cansativo, entendermos essas chavinhas pode fazer todo o sentido e toda a diferença para você. Então convido você a participar com a gente dessa formação, para que, de novo, a gente possa trocar experiências, a gente possa construir experiências juntos e transmitir isso para as pessoas que trabalham conosco no dia a dia.